Mostra a união da próxima política. Eu sei que o senhor tem uma agenda lotada, não teve tempo de saber qual dia e poder reunir mais líderes aqui, mais pessoas, mas eu estou muito feliz por ter esse tempo aqui no gabinete. O Assírio aqui, o Viseir também está presente, os outros demais, o Tatu outro vereador, mas nem o outro pode estar presente, porque cada um tem os a fazer, mas justificou. A Helen queria estar aqui, do Laurindo, mas o Laurindo está fazendo a cirurgia da tratia e mais outros aliados. Então, nesse momento agora, eu passo a palavra para o senhor como que vai ser a nossa trajetória daqui para a frente. Meu Deus, muito obrigado. Bom, gente, eu quero primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade que estou tendo de estar aqui com vocês. Eu sempre digo para todos os grupos nossos, políticos, que nós temos que ser, antes de qualquer coisa, amigos. Porque quando a gente faz um trabalho com um amigo, ou para um amigo, é diferente para quando a gente faz um trabalho para uma pessoa que não está próxima, está distante. Então, para um amigo, você faz com amor, com carinho, com respeito. e desde o primeiro contato que nós tivemos com o prefeito Florentes, foi em São Gotal, inclusive o Gilson estava lá conosco e nos convidou para estar aqui. O prefeito nos convidou, junto com a secretária de saúde, Camila, e nós estivemos aqui para ver, conhecer o hospital, a reforma, o que precisava fazer e o sonho deles é construir um hospital novo, um sonho de vocês, que passou a ser um sonho meu também. mas nós vamos realizar esse sonho em conjunto, nós vamos trabalhar muito para construir esse hospital, então vocês já devem saber o que já foi feito, o prefeito já deve ter passado, inclusive ontem eu estive lá no Ministério para arrumar mais recursos que o Berlândia, a Universidade Federal foi afluada pela Vigilância Sanitária pelo Ministério Público Federal e nós trabalhamos com esse recurso para trazer porque eles entraram com ação de improbidade ao leitor, ao diretor do hospital de clínicas, um hospital que atende 3 milhões de pessoas. Então nós ontem mesmo conseguimos mais 3 milhões, precisávamos 2, nós conseguimos 3 e esse 500 mil reais, ou seja, meio milhão vai para o Gredeste que é para combate a grandes hernias. O Berlândia também é referência nacional, a doutora Isabela, nós conseguimos lá e 500 mil para comprar mais remédios e gêneros para o hospital. Então isso foi uma coisa de última hora, igual foi lá com o Coriente, com o prefeito, no dia, e também com a secretária de Saúde Camila. Nós vamos fazer esse trabalho em parceria, não só na área da saúde, mas também na área do meio ambiente, na área da agricultura, com as patrulhas mecanizadas, com tratores, e também na infraestrutura. Nós temos que fazer um planejamento estratégico e todos os anos nós vamos colocando as nossas emendas para que Lagoa possa ser uma cidade ou possa continuar sendo uma cidade progressista, com grupos políticos fortes, que é o caso desse grupo. quando o Coriente, o Zé Murim, vejo dois prefeitos trabalhando muito em prol da cidade, o Zé Leal, que já foi prefeito, também da mesma forma, pessoa do grupo, o vereador Binegato, está aqui o Nelinho, que sonhando também, em boas de pessoas igual a ele, falando que quer trazer uma comarca para cá. é importante para a cidade e essa comarca vindo para Lagoa Formosa, logicamente, vai precisar de ter as suas instalações aqui, nós temos que correr atrás de recursos com os tribunais regionais para que possam vir para cá. Então tem que ter área, ele falou que já está presidindo o vereador junto ao Poder Executivo, que possa comprar talvez um barracão ou um próprio, ou um terreno para se construir. Então é dessa forma que nós devemos trabalhar. Eu sou a pessoa que sou simples e igualzinho a todos vocês aqui. Por mim não tem frescura de conversar, de tocar a roda, não. Para mim, liga comigo, fala comigo, para os meus atos, no meu telefone. Se for em Brasília, recebo. Se for aqui, eu venho, sou muito bem recebido. Então da forma que eu fui recebido aqui em Lacombojá todas as vezes que aqui estive. Eu fui ali agora na casa da... o biscoiteiro lá da sua parente lá. A parente do meu tempo? Estou lá em secretária. Tem que a vida é tudo ser mesmo. Estou bem. A parente foi hospital. Passa? Passa. Descubriu a casa. Então, comigo, do que eu gosto é de trabalhar. Estou no meu sétimo mandato, fui quatro vezes vereador, duas vezes deputados estaduais, agora estou como deputado federal e vamos trabalhar muito em prol da nossa região. Aqui em Patos de Minas nós estaremos lá daqui a pouco, no início da noite. Também estamos com um grupo político lá que está só crescendo a cada dia que passa. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma quantidade boa de votos também. Da mesma forma, Carmo do Paranaíba, Presidente Olegário, Vazão de Minas, onde eu não tinha trabalho realizado, eu não tinha grupos políticos. Quando fui estatual, agora, quando estou como federal, cresceu muito os horizontes. Eu sou um homem trabalhador, dedicado em tudo que faço. Não tem nada que manche meu nome no passado. Eu trago isso de berço do Exército Brasileiro. e dos meus sete mandatos consecutivos. Então, aqui em Lagoa Formosa, para mim, é um motivo de muita honra, de muito prazer, de muito carinho e respeito por esse povo, por essa terra. Isso não desse certo nessa parceria que...